Fala rapaziada, começando mais um vídeo E é o seguinte mano, a gente tava aqui pensando o que gravar de lista pra vocês e mano a gente colocou os roncos perfeitos Todo mundo adorou, tem mil visualizações A gente gravou os roncos perfeitos parte 2, todo mundo adorou, com 10, 20 mil visualizações A gente tá chegando a 100 mil seguidores, então espero que você aí dê aquele likezinho, se inscreva no canal pra gente poder alcançar nossa placa, nossa meta, esse ano ainda E é o seguinte, vocês mandaram algumas opções de listas que queriam que eu gravasse e falaram sobre roncos perfeitos, mas de carros que você não sabia Exatamente, são carros que talvez você já tenha visto na rua, às vezes até com o escapamento original, então você não sabia que o ronco era animal Mas são carros absurdamente gostosos de se ouvir e acelerar O coração tá batendo até mais rápido agora Então antes de começar o vídeo já... Puta mano, você é muito cagado velho De novo, eu fui fazer assim Você tá querendo toda a pombana, mas eu bati aqui ó A cadeira tem um bagulhinho aqui, eu bati lá com essa porra A partir de hoje, eu bati lá com a pombana, vai ficar assim Vai lá com a postela pra ficar esperta Vai tomar no fundo, você vai brincar no brinco Bom, sem mais delongas, você já comenta lá embaixo, por favor, qual a próxima lista que você quer que a gente faça E qual desses carros que estão aqui na lista você gostaria de ter na sua garagem, mas só vai escolher um, hein Dois mil anos depois E o primeiro carro dessa lista top é o Jetta Mas calma, não é um Jetta com qualquer outro É um Jetta Variant, 2.5, 5 cilindros Esse carro tem um ronco maravilhoso É o mesmo motor do Sedan Só que quando você olha o Variant, você não imagina, né? Nossa, é um puta carro, mano É um puta carro Por fora, é a frente da versão do Jetta e Golf Que não veio pro Brasil Por dentro, é a mesma do Jetta 2011 MK6, que é o meu E com o motor do Sedan Tipo, mano, é uma combinação muito linda É um carro espaçoso, é um carro chique, é um carro confortável, é um carro bonito E com o ronco animal Você precisa ter um escapamento nesse carro Porque é meio que regra, velho Não dá, aqueles 5 cilindros é maravilhoso Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu andei, sabia? E qual foi a sensação? Do caralho, velho Eu tava na faculdade, meu carro tinha quebrado Aí o que eu fiz? Chegando, achei meu moleque que morava aqui Eu moro aqui no praia de baixo E ele virou e falou Ah, Duby, volta Na época, pô, né? Eu não era o Duby ainda É, volta comigo, mano Ah, demorou A gente foi pra garagem da faculdade Mano, socado de aro 18 ou 19 Só que eu não sei, não era o avário Ele, tuc, tuc Só aquela piscadinha no alarme Aí levantou o teto do celular assim Eu olhei e falei Nossa, viado Você tá zoando Ele, psss, psss Suspensão a área Eu falei, nossa Na hora que ele saiu Eu comecei a perguntar do carro e tal O carro é muito louco Aí eu perguntei Mano, esse carro anda bem? Você falou Ah, pô, pô Nossa, velho Gostosíssimo Então, mano Aumenta o volume Vale muito a pena Porque esse carro é animal Segundo o carro da lista É o Toyota Carry V6 É carro de tiozão Com donos são tiozão Mas com puta de um motor, velho É aquele carro lá que você arregou na arrancada lá, não foi? Não, galera Não é que eu arreguei Não porque o cara nem me convidou pra correr Mas o carro desse brother nosso É um V6 preparado dele Não tão preparado, mas é um preparado E anda muito Destrói Mano, você olha aquele carro Todo mundo baba quando vê ele acelerando Que é um carro que anda surreal Não é que eu arreguei Explica aí É que eu tava procurando alguém pra correr Eu já vi que ia tomar um pau pra ele Eu já não chamei Ah, tá E ele não me desafiou Se ele me desafiasse E eu falassem Não, aí é arregar Ah, tá Uma coisa é arregar Outra coisa é ser inteligente E falar Eu não vou chamar o cara pra correr Pra tomar pau Terceiro carro da lista A gente tá falando de um Volkswagen Passat Todo quadradão Mas é lindo demais Mas se liga só Não é um motor qualquer É um VR6 Diferente do V6 Meu, o ronco desse carro Chega que arrepios pelo da barba Arrepia Não é só da barba não Galera, tenta desouvir o que ele falou Aumenta o som pra ouvir o som do carro Que vale a pena Meu Deus, desculpa Quarto carro da lista É o Infiniti G35 Esse carro que é a base do 350Z É a mesma coisa por fora Desculpa A mesma coisa por A parte mecânica Você olha o carro e fala Mano, é um carro legal É um carro bonito Talvez, não conheço Não sei o que que é Mas na hora que acelera Meu irmão Tinha um sendo vendido O 350Z Ele é vendido mais ou menos Por 90 mil, 100 mil Tinha um sendo vendido O Infiniti G35 Por 55 mil Se não me engano No Rio de Janeiro Nossa, barato Barato pra caralho Porque a galera não sabe Que é a mesma mecânica Do 350Z Só muda por fora E claro, né Não tem o mesmo apelo Não é tão bonito Igual o 350Z E aí o cara vendeu E vendeu barato E veio aqui pra São Paulo E aqui pra perto da sua casa Nossa Que a casa dele é perto da minha Então tá aqui perto Tá ali atrás do autódromo De Interlagos esse carro Mas eu Por questão de privacidade O dono não Não fala Publicamente que tem o carro Eu também não vou falar Que ele que tá com o carro Mas aquele carro é maravilhoso E eu ia comprar aquele carro Se ele não comprasse Porque eu fiz uma oferta pro cara Acabou não, não deu certo E aí Passou um tempo Deu certo A diferença que faltava E aí Quando eu fui procurar Ele já não tava mais Com o carro Aí eu liguei pra ele Aí ele me falou Tudo mais Enfim Acabei na autologia 35 Mas é um carro maravilhoso Com som de 350Z E um preço muito menor Quase metade Então aumenta o volume O que o carro dessa lista mostra É um Hyundai Hyundai É um V? É um que? Hyundai A Hyundai E o Day Não É um Azira V6 Não, mas qual a marca, fabricante? Azira Caralho Caralho Esse carro na verdade Tem um ronco muito bonito Mas eu não queria colocar na lista Tinha outro que eu preferia Só que aqui no YouTube mesmo Eu coloquei uma pergunta Falando Galera Quais carros vocês gostariam de ver na lista Esse carro foi pedido por todo mundo Todo mundo Não, coloca, coloca, coloca Eu quero ver o ronco Eu quero ver o que tem pra falar Eu quero ver algumas modificações dele Enfim Um monte de coisa Eu falei Então tá bom Vai Seja feliz Vamos colocar então Um Azira V6 É um carro bem seguro É uma barca É um carro barato hoje em dia E você vai gastar Muita gasolina Meu irmão Mas não é muito É muita gasolina Muito Então pra finalizar o vídeo Fica um maravilhoso Hyundai Sabia que na verdade O certo se falar é Hyundai Não é Hyundai É no Brasil Fala Hyundai Mas o certo é Hyundai Hyundai Pelo menos é como fala nos Estados Unidos E se fosse no Japão? Ia ser o que? Hunchai? Não Não Caralho E é isso aí rapaziada Finalizando o vídeo Domingo é dia de lista Vai ter lista sempre que der pra gravar Porque não é sempre que a gente tá conseguindo gravar na quarentena Que a gente tá bem limitado Mas Tomara que vocês tenham gostado Deixa lá embaixo Qual carro você teria E qual lista vocês querem que a gente grave Tamo junto Muito obrigado por nos assistirem E é nóis É nóis Tchau 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 Tchau